Olá marinhos, vamos submergir. Dá um like e inscreva-se no canal. As baleias francas são conhecidas por serem lentas e se alimentam principalmente de pequenos organismos, como crio e plâncton. Essas baleias receberam o nome franca devido a sua natureza dócil e a tendência de flutuar em a superfície, o que as tornava alvos fáceis para a caça comercial no passado.